Neste vídeo, nós vamos falar sobre polígonos e ângulos. Vou escrever aqui. Polígonos e ângulos. Provavelmente, já tem uma boa ideia do que é um ângulo, mas vamos ver exemplos a partir de polígonos. Então, vamos considerar um polígono concreto. Vamos considerar um triângulo, um polígono com três lados. Então, o que é que são os ângulos aqui associados a este polígono? Então, estes segmentos interceptam-se em certos pontos. Observem, estes dois lados interceptam-se aqui. Nós podemos pensar que estes lados, que estes segmentos aqui, representam uma reta. Estas duas retas interceptam-se neste ponto. E vai haver uma certa inclinação, digamos, aqui desta reta em relação a esta. É isso que o ângulo mede. O ângulo mede aqui esta abertura. Então, os ângulos medem aqui esta abertura. Isto aqui vai ser um ângulo que mede, no fundo, o quanto é que esta reta abre aqui em relação a esta. Nós podemos ver isto de duas formas. Podemos ver esta abertura medida aqui deste lado, ou também podemos ver esta abertura medida aqui do lado de fora. Como nós estamos a trabalhar com polígonos, normalmente nós falamos destes ângulos medidos aqui do lado de dentro. Então, dizemos que isto aqui é um ângulo interno deste polígono. E temos aqui mais ângulos, claro, porque estes dois lados também se interceptam neste ponto e vão formar aqui um ângulo. E, finalmente, estes dois lados também se interceptam neste ponto, formando mais um ângulo. Então, este triângulo tem três lados, tem um lado, dois lados, três lados, e forma três ângulos internos. Muito bem, vamos ver outro exemplo. Imaginem que eu pegava agora aqui num retângulo. Reparem que o retângulo também é um polígono. Desafio-vos a pararem o vídeo neste momento e pensarem um pouco sobre isto. Quantos ângulos internos é que este retângulo aqui vai formar? Muito bem, vai ter aqui um ângulo, porque, reparem, temos aqui dois segmentos que se cruzam aqui neste ponto. Então, vai ter aqui um ângulo interno. Depois, aqui vai ter outro ângulo interno, aqui. Depois, vai ter outro aqui. Vai formar outro ângulo aqui. E, finalmente, forma outro ângulo aqui. Então, podemos dizer que este retângulo tem quatro ângulos internos. Forma quatro ângulos internos. Ele tem quatro lados e quatro ângulos internos. Vamos ver ainda outro exemplo. Vamos ver outro exemplo com um quadrilátero. Bom, quadrilátero é simplesmente uma palavra, digamos, cara, para designar um polígono com quatro lados. Um retângulo também é um quadrilátero. Mas vamos desenhar um quadrilátero diferente. Imaginem que eu considere aqui este segmento. Depois, considere aqui outro segmento. Aqui, outro segmento. Aqui, outro segmento. E posso perguntar-me, quantos ângulos é que este quadrilátero aqui, que este polígono aqui, vai definir? Quantos ângulos internos? Então, eu vou ter um ângulo aqui, um ângulo interno aqui. Depois, vou ter outro ângulo interno aqui, neste ponto, onde estes dois segmentos se interceptam. Então, vou ter outro ângulo interno aqui e, finalmente, outro ângulo interno aqui. Ele vai definir quatro ângulos internos. Então, esta figura, que já agora se chama um trapézio, este trapézio, que é um quadrilátero, vai ter quatro ângulos internos. Vai definir quatro ângulos internos. Muito bem, mas agora vamos pensar ao contrário. Imaginem que eu quero desenhar uma figura, quero desenhar um polígono, que tenha cinco ângulos internos, que defina cinco ângulos internos. Vamos tentar fazer isso. Então, vou desenhar aqui. Vou considerar aqui um dos lados. Depois, considero aqui outro dos lados. Outro dos lados. Reparem, já temos aqui um ângulo aqui. Isto vai definir aqui, estes dois segmentos vão definir um ângulo aqui. Depois, estes dois vão definir outro ângulo aqui. Já temos dois ângulos. Depois, podemos considerar aqui outro segmento. E temos aqui mais um ângulo, três ângulos. Bem, e depois, se juntarmos este com este, vamos ter aqui quatro, cinco ângulos. Vamos ficar com cinco ângulos. Reparem, nós temos um ângulo aqui. Depois, outro ângulo aqui interno. Outro ângulo aqui. Outro aqui. Outro ângulo interno aqui. E, finalmente, um ângulo interno aqui. Então, esta figura tem cinco ângulos internos. Define cinco ângulos internos. E o que é que chamamos a uma figura destas? Ou seja, um polígono com cinco lados. Chamamos-lhe um pentágono. Vou escrever aqui. Pe-ta-go-no. Pentágono é o nome para um polígono com cinco lados. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco lados. Bom, e agora podem continuar vocês. Imaginem que criam um polígono que definisse seis ângulos internos. Tinham de desenhar um polígono com seis lados. Ou seja, um hexágono. Um polígono com seis lados vai definir seis ângulos internos.